Boa noite, tia. Dessa vez eu trago novidade de apresentar as facas de prego de trilho de trem. Não sei se você já conhece, já ouviu falar, mas são bastante raras. A gente adquiriu alguns pregos de trilho desativados aqui no Alegrete, para as bandas do Uruguai, Santana do Livramento, enfim, são pregos com mais de 100 anos, das antigas Maria Fumaça. O prego é esse aqui. E ele na forja, ele é forjado, vai sofrendo uma transformação até chegar no acabamento da faca em si. Com cabo ou sem cabo. A gente coloca uma bainha e aqui tem alguns modelos, não saem duas iguais, porque elas são forjadas manualmente, enfim. Então não fica duas iguais. Algumas são chatas, full tang, outras com cabo, a gente deixa saliente aqui a cabeça do prego. Outras são inteiriças, assim. Essa aqui está até enrolada, porque está aqui no nosso estoque. Nós estamos pegando aqui aleatoriamente. E são umas faquinhas boas de fio. Boa de fio e seguro fio. São facas para toda a lida e muito funcional. Umas facas cortadeiras, fácil de manter o fio e o preço é um preço justo, um preço bom. É uma faca de causar inveja nos seus amigos, no churrasco, na cozinha, seja lá onde for. Então, tia, aproveita e aí me pergunto, mas que aço é esse? Eu não sei. Eu sei que é aço carbono. Como é muito antiga, dificilmente tu pode afirmar isso aqui, é um 1070, é 1075, é os 560. Não dá para dizer. E a espessura dela, ela varia em torno de 4, 5 milímetros, mais ou menos. Todas elas são full tang, muito funcional e afiadíssima. Aproveita, tia, tira lá para o site, que ainda tem faquinha dessas aqui lá. E depois tu deixa lá o teu depoimento aí no nosso canal do YouTube. Um forte abraço, até mais.